Mãe minha filha, lá na rua tá fazendo tanto frio, mas tanto frio Eu vi uma lagartixa andando, ela tava andando assim ó, com a mão pro alto Pra não encostar a barriga no chão gelado Eu vou tomar banho hoje não, viu? Vou lavar só o pé, tá muito frio, creio Mãe minha filha, eu vi essa latinha aqui lá na pia e eu peguei ela correndo Antes que o senhor joga ela fora, que eu quero ensinar pro senhor Como é que a gente joga essa latinha fora? Vem que precisa aprender Eu aprendi mãe, que antes de jogar essa latinha fora Primeiro a gente tem que lavar ela, eu já lavei Tem que lavar ela pra tirar o cheiro de comida Depois de a gente lavar, a gente tem que fazer isso aqui ó Virar isso aqui pra dentro e amassar bem amassadinho Sabe por causa de quê? Por causa de que esses cachorros, os gatos lá no meio do lixo vai fuçar Eles podem enfiar a cara aqui dentro e se cortar, se machucar Porque eles sentem cheiro de comida, vai achar que tem comida aqui dentro Enfiar a cara lá dentro Então se a gente lavar, não deixar cheiro de comida, eles não vão vir E se a gente fechar, aí eles não vão conseguir botar a cara Só não entendeu? Parabéns meu alicrim dourado Eu já sabia, eu só faço assim Sem contar que a gente ainda tá protegendo os coletores Que as vezes os coletores vêm correndo pra pegar o lixo Eles enfiam a mão assim na sacola, a sacola rasga Eles podem enfiar a mão aqui, se corta